Essa música aqui, a sequência vai ser Ré sustenido menor, Lá sustenido menor, Dó sustenido maior e Sol sustenido maior, beleza? Aí aqui, no começo a gente vai fazer aquele ritmo tradicional. No dia que cê deu a louca, quis a vida louca. Lá sustenido menor. Dispensou minha boca, quis largar de mim, Dó sustenido maior, eu te avisei que ia ser assim. Mas pra dar uma ênfase, cê tá aqui, ó. Aí na hora que cê faz o Lá sustenido menor, cê dá um peteleco aqui, com cada dedo. Cê dá um peteleco nas cordas, primeiro com o dedo anelar, depois com o dedo do meio, depois com o dedo do indicador. Aí fica assim, ó. Tá vendo? Só que rápido. Tá vendo? Lá sustenido menor. Tá vendo? Vamos fazer isso, ó. Ré sustenido menor. Ó o peteleco. Tá vendo? Dá um som mais cheiro. Quis largar de mim. Dó sustenido maior. Eu te avisei que ia ser assim. Aí agora nós vamos bater só pra baixo. Ré sustenido menor. É que as vezes em acabo, o pecho nem acontece. Lá sustenido menor. Ó o pego é pai, o corpo até dispensar. Dó sustenido maior. Aí que a saudade é. Aí cê vai pro bá beber. Aí agora nós vamos fazer a vaneira, né? Bebendo você vai ligar. Lá sustenido menor. Ligando não vou te atender. Lá sustenido menor. Beleza? Vamos tocar tudo junto agora? No dia que cê deu a louca. Quis a vida louca. Quis, pensou minha boca. Quis largar de mim. Eu te avisei que ia ser assim. É que os rolê acabam, os beijos nem compensam. Os pego é pai, o corpo até dispensar. Aí que a saudade entra. Aí cê vai pro bá beber. Bebendo você vai lembrar. Lembrando você vai sofrer. Sofrendo cê vai me ligar. Ligando não vou te atender. Não te atender ou você vai chorar. Chorando cê vai perceber. Que nunca me esquecerás. Não, não me esquecerás. Não, não me esquecerás. É isso aí, galera. Beijão, tamo junto.